Historiador e deputado estadual Wilson Brandão do PSB destacou na tribuna os 90 anos de nascimento do ex-governador do Piauí e ex-senador de Seu Mendes Arco Verde. Eu acho que a Assembleia tem a obrigação de registrar a passagem dessas datas importantes de pessoas que marcaram época na sua geração no nosso estado. E de Seu Mendes Arco Verde foi um homem que, um dos pioneiros na criação da Faculdade de Medicina do Piauí, na Universidade Federal do Piauí, juntamente com tantos outros piauienses, mestres ilustres, e como também depois, como secretário de saúde do governo Alberto Silva, no seu primeiro governo, e logo depois guindado a condição de governador do estado, naturalmente, pela via indireta, já porque nós vivíamos um momento de exceção da Revolução de 64. E ele soube aproveitar esse momento para deixar uma marca registrada do seu governo. O governo de Seu Mendes Arco Verde foi marcante principalmente pelas obras estruturantes e definitivas que ele deixou. Filho do ex-governador, o deputado Júlio Arco Verde, do Partido Progressista, agradeceu a homenagem prestada. E também relembrou as obras públicas realizadas durante o governo de Seu Mendes Arco Verde. Foi um governo que valorizou principalmente as pessoas, valorizou o homem e criou condições para que o homem do campo pudesse se desenvolver. A gente vê quando uma obra é necessária, quando passa os 40 anos, que essas obras ainda continuam sendo usadas. Como o centro administrativo, como esse prédio da Gespisa, como o ginásio Verdão, como a estação de tratamento da água de Teresina, como o centro de convenções, como a quantidade de hospitais, CSUs, estádios e escolas que foram feitas no estado do Piauí. Doutor Pessoa, do PSD, ocupou a tribuna e repercutiu a audiência que teve em Brasília com o ministro das Cidades, Gilberto Cassap, quando foram anunciados recursos para o Piauí. Nós falamos sobre o problema em outros ministérios da Barragem de Castelo. Falamos também, discutimos e incentivamos uma verba que vem aqui através do prefeito e através do meu partido, que é de 35 milhões para calçamento, para viabilidade da fluidez do trânsito em Teresina, para asfaltamento, entre outras coisas. José Hamilton Castelo Branco, do PTB, destacou o fortalecimento da bacia leiteira no Piauí. Estamos concluindo esse trabalho para que seja feita uma avaliação e um estudo de uma nova política de tratamento das bacias leiteiras no estado do Piauí, ou seja, da produção de leite no estado do Piauí. Nós estamos perdendo espaço para o Ceará e para os outros estados. Acho que até o final desse mês nós estaremos concluindo esse trabalho para uma análise e uma decisão por parte do secretário de Fazenda. E a prorrogação da validade do concurso público para o cargo de procurador do estado foi o destaque do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus Souza, do PT. A lei da procuradoria, ela prevê o concurso por um ano apenas. Então o que o governo fez? E foi prorrogado por mais um ano, né? O que o governo propôs então? Através de um projeto de lei, e nós pudéssemos endorçar a prorrogação, isto é, aprovar a prorrogação por mais dois anos, conforme prevê a constituição do estado do Piauí. Então nós votamos essa matéria aqui na casa, né? Hoje foi votada já em plenário e ela vai para a sanção do governador, obviamente, depois de votar a relação final. Então, vamos lá.